Vamos lá pessoal, vamos começar essa live, chegando aí, vou já fixar o tema aqui, a gente vai falar com a Cristiana Furlan, com um assunto bem bem legal, que tem tudo a ver com estruturas, tem tudo a ver com a construção como um todo, que é patologias em alvenaria, boa noite Vitor, galera chegando aqui, já manda aquele alô, Cristiana chegando, a gente já começa, então é esse o tema da live, vou até marcar aqui também, a galera já está localizando, a minha está aqui, Clayton, mandando aquele alô, a gente já começa, que eu quero que vocês façam bastante perguntas também, para tornar cada vez mais, é esse o assunto, né, mais interessante a live, é patologias em alvenaria, vamos lá, a Cris já está aqui, está chegando, a gente já inicia, manda todos os seus dúvidos, patologias em alvenaria como um todo, não só alvenaria de vedação, Estrutural, a gente sabe que é um dos mais utilizados aí, João Paulo aqui com a gente, o que causa, o que é, de onde vem todo esse histórico, Paulo Menezes também, legal, a Cris já está aqui, já vou convidá-la. Mônica chegando, oi Cris, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, Estamos aqui de novo, né? Isso, eu vim para ir falar isso, deixa eu já puxar aqui, só para antes de a gente começar, vou deixar uma imagem para o pessoal entender o que a gente está falando. Bom, primeiro, boa noite, né, Cris, seja bem-vinda novamente, é a segunda vez que a gente faz uma live, a primeira a gente falou sobre patologias em concreto, né, e agora a gente vai falar de alvenaria, que é efetivamente o tema principal aí do livro, apresentar rapidamente você pessoal aqui, já que eu acho que a maioria já te conhece, você passou por aqui, aliás, depois daquela live, desandou, né, ainda bem, bastante live, e aí tem o Lauro aqui para a gente, a Cristiana junto com o Lauro que já esteve aqui e com o Matheus, são os dois que a gente fez lives recentes também, faz parte de um grupo aí de patologistas, né, de pessoas estudando e entendendo isso de uma maneira, mas já trabalha com isso há bastante tempo, né, só para citar um grupo que já passou aqui, Cristiana, esse livro, o Cristiana, é, então você trabalha, né, você é escritora, você dá palestras, cursos relacionados a isso, e tem um escritório de projetos também, além de estar na televisão quando não estava o coronavírus, está na televisão toda semana, até, o pessoal chamava ela bastante, principalmente aqueles problemas aí de viadutos aí em São Paulo, eu via bastante reportagem da Cris sempre na TV, e você tem um escritório de projetos também, não é isso? Isso aí, então boa noite, Rangel, obrigada mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui, é, realmente, eu me formei em engenharia civil pela Mauá, depois eu, pela carreira aí, eu fui ficar que nem você, especialista em cálculo de estrutura, então fiz mestrado na USP nessa área, porém, as patologias aí é uma coisa do nosso dia a dia, infelizmente, né, cada vez mais presentes aí, e com, fazendo laudo e tudo mais, fazendo inspeções prediais, a gente, eu fui entrando bastante nessa área, até que veio aí a oportunidade de escrever esse livro, porque sempre que eu pesquisava literatura na área, era difícil, o pessoal está pedindo para eu desativar os comentários, como eu faço isso? É, eu vou manter um pouquinho, só pelo seguinte, vou até explicar para a Diana, eu entendo que eu acho que ela está pedindo para desativar, porque fica um pouco na sua frente os comentários, sabe? Mas eu ainda, de verdade, gosto que as pessoas comentem, interajam, né? Eu acho que isso torna a live, se começar a incomodar muito, digamos assim, a gente desativa um tempinho e depois volta, vamos ver se a gente faz isso, tá? Mas vamos tentar manter aqui para a galera ir participando, e sim, a live vai ficar gravada. Pode continuar, desculpa. Então, aí com isso, cada vez que eu ia pesquisar literatura na área, a gente percebia uma literatura muito escassa, e realmente nessa área de alvenaria não tinha nada. Então isso me inspirou a escrever esse livro, ele foi publicado primeiramente pela PINI, infelizmente a PINI passou por graves problemas, né? Talvez se recupere. E aí eu fui convidada, então, pela oficina de textos para fazer uma segunda edição desse livro. Ele foi um pouquinho ampliado, aí eu acrescentei algumas coisinhas da norma de desempenho também, que na primeira edição ainda não tinha. E aí a gente vive aí no dia a dia, infelizmente, a coisa mais comum é você sair na rua, você olha e volta, né, Angel? A primeira coisa que você veja é uma patologia. E a gente só olha isso também, né? Só. Pior que a gente fica com o olho treinado, né? Eu costumo falar, no final das minhas aulas de pós-graduação, eu dou um trabalhinho para os alunos para eles me entregarem 10 patologias diferentes. Aí eles falam, professora, mas como? Não, sai na rua, depois, se você ficar 5 minutos tão ruim e não achar 10 patologias, você vem reclamar. Porque é a coisa mais fácil que tem, né? Infelizmente. É difícil é descobrir só 10, né? É, eu falo, não quero que você pegue da internet, eu quero que você veja a foto sua. Ah, é difícil. A gente fala, não, não é não. Pode ficar tranquilo, infelizmente. Mais fácil do que imagina. Já estão... Essa primeira edição foi de quanto, Cris? E a segunda de quando? A primeira e a segunda. A primeira foi 2015. 2015. E a segunda foi 2018. Tá. E aí eu estou... Eu e o Láuton, parente, a gente está aí preparando mais um que está no forno, aí na oficina de texto. Eu não vou dar spoiler ainda sobre o tema do livro, mas vai sair uma coisa bacana aí. Na verdade, esse livro foi a oficina que nos convidou para escrever de tanto que o pessoal pede, né? E não tem também na área. Então, em breve, esse ano ainda a gente lança esse outro livro aí. E já que você falou, aproveitando aqui, Rangel, falar um pouquinho aí desse nosso grupo, os novos patologistas, né? Explicar um pouquinho de onde veio isso. Eu estou muito honrada de ter sido convidada também a participar desse grupo. O que são os novos patologistas? Na verdade, a gente respeitando os primeiros patologistas, porque, na verdade, a patologia dentro da engenharia é uma disciplina ainda nova, né? Veio a engenharia diagnóstica e com isso veio a engenharia de patologia, que é uma coisa bem mais especializada, mais específica. Cada um se especializa numa área, porque não dá para você ser especialista em tudo, concordo? Concordo. E aí, esse grupo... Não é especialista, é generalista. Exatamente. E esse grupo, então, nós somos em sete. O Láuton, o Leandro Medina, o Láuton Parente, o Leandro Medina, o Matheus Leone, o Renato Saad, o Paulo Silva e o Kleber e eu, né? Cada um tem sua especialidade. Então, a gente vem aí respeitando o legado que nos foi deixado pelos patologistas, os primeiros, e fazendo aí uma nova geração. Então, tudo que nós aprendemos com esses patologistas, a gente tem obrigação, que o ensinamento, o conhecimento não é nosso, né, Rangel? É de todo mundo. Então, a gente não tem que guardar, a gente tem que transmitir. E o Láuton sempre fala, eu gosto dessa frase, que a gente ensinando, a gente aprende muito mais também. Então, o nosso intuito aí é realmente divulgar conhecimento dentro dessa área de patologia, que é uma área bastante ampla, e a gente está unindo os nossos esforços aí com esse novo grupo, os novos patologistas, para a gente, por isso, para a população toda de engenharia aí. Legal. O Jonathan está fazendo uma pergunta já, e eu vou só acalmar um pouquinho o Jonathan, nós vamos chegar no histórico. A live de hoje é um aulão, um aulão mesmo, do início ao fim, do que desse tema, é lógico, não esgota o tema. Eu diria até que é um mastermind aqui, de uma hora, falando sobre, e a gente vai responder em algum momento a sua dúvida, que ele está perguntando quando a alvenaria não é armada, solicitada a esforço de exeramento, flexão acima de sua resistência, em quais situações se deparou com a alvenaria não armada, e como recuperou a patologia. Então, a gente mais ou menos vai passar por um passo a passo, e como uma hora passa muito rápido, eu já quero iniciar e já chamo a galera aí para a gente começar. A primeira coisa, Cris, é a gente entender esse caminho do que é uma alvenaria, do que é uma estrutura em alvenaria, do que é uma alvenaria estrutural, do que é uma alvenaria de vedação. O tema é patologias em alvenaria. Alvenaria significa o que e como que a gente chegou aí? Então, vamos lá. Essa imagem aí que você colocou, Rangel, é a primeira edificação que se tem conhecimento na história da humanidade, feita em alvenaria. Então, o que é alvenaria em cima? É uma edificação cuja estrutura é feita em alvenaria. Ela é pedra sobre pedra, literalmente. Então, nessa época, não se conhecia flexão, não se conhecia concreto armado, não tinha nem argamassa, era só pedra empilhada sobre pedra. E para a gente conseguir fazer uma passagem, qual que era o único jeito? Você repara aí na entrada, isso aí chama nuragens, a entrada era feita por meio de uma pedra maior colocada em cima, e a pessoa tinha que se espremer e entrar. Passa a próxima, que é o arco. Aí, a gente descobriu o arco, foi a grande descoberta, né? Primeira grande descoberta de engenharia, de física, porque engenharia física aplicada não foge disso, né? Que o arco, o que acontece? Ele consegue, porque a pedra, ela só resiste bem às forças de compressão. E aí, o arco, quando a gente coloca o arco perfeito, quando a gente coloca a pedra fundamental, que é a pedra, a última, no meio do arco, todas as pedras, todas as peças, elas ficam solicitadas, só a compressão. Com isso, a gente conseguiu o quê? Estruturas maiores e mais esbeltas. E os aquedutos são exemplos maravilhosos aí, que hoje a gente tem no mundo todo, a gente consegue ver aquedutos, viraram aí um embelezamento da paisagem, não são mais utilizados. Mas imagina para aquela época, onde a gente não tinha bombeamento de água, como eu fazia o transporte, por exemplo, da água de um lugar para outro, para passar aí por esse vale, por exemplo, né? Para alimentar a cidade. Então, essa era a grande solução. A água ia sempre por gravidade. Pode falar. Então, a primeira dificuldade, Cris, era, primeiro, essa estrutura que está aí, que a gente poderia chamar de uma estrutura em alvenaria, que é diferente da alvenaria estrutural, ela tem uma dificuldade, duas, né? Primeiro, é convencer vãos que eu preciso de uma abertura, eu preciso de uma passagem, como ter essas aberturas. E, segundo, que ela não tem resistência à tração praticamente nenhuma. Resolvisse isso submetendo a estrutura a um estado de compressão, que são os arcos aí com esses eixos e resolvendo em conjunto aí essa passagem que a gente está vendo aí que era necessária e que a gente tem no Rio de Janeiro também algumas já localizadas. Tem, inclusive, no fundo, se a gente vê assim da passarela Tim Maia que foi a que teve um colapso, no fundo dá para ver uma estrutura semelhante há muito tempo e lá quietinha, né? Os arcos da Lapa, né? É isso aí. No Rio de Janeiro. Pode passar a próxima foto. E aí a primeira edificação que a gente tem conhecimento no mundo em alvenaria estrutural é esse edifício que chama, eu anotei aqui porque o nome é difícil, Manadnock Build Chicago de 1891. Esse é o primeiro edifício do mundo que você tem conhecimento em alvenaria estrutural. Para você ter ideia, Rangel, as paredes dele embaixo, ele tem 16 pavimentos. As paredes embaixo elas tinham espessura de um metro para poder conseguir vencer. porque naquela época não se tinha o conhecimento que se tem hoje de como funciona a alvenaria, né? Então eles faziam umas paredes bem espessas. Então tem quase um metro de espessura. Passa o próximo? Então isso foi 1891. Aqui de novo é a mesma ideia, né? A gente está dando base como se fosse uma pirâmide e ele foi reduzindo, submetendo e transformando possíveis ações horizontais em compressão. Você sempre trazendo a isso. Quero compressão, quero compressão. O problema disso é que isso traz peso junto a esse edifício. Inclusive, teve um recalque não diferencial, mas um recalque completo grande e hoje é a escola de Chicago. Valeu. E esse é o primeiro que a gente teve no Brasil, Rangel. Só quatro pavimentos primeiro. Esse foi em 1961. 61. 61. É, deixa eu ver. 66. Olha, quase um século depois, né? E esse é um de quatro pavimentos, é o Central Park da Lapa. E primeiro fizeram essa de quatro pavimentos, depois fizeram a próxima que tem aí na foto de 12 pavimentos, também alvenaria estrutural, em 1972. Então demorou um pouquinho para essa tecnologia chegar aqui no Brasil, né? para esse tipo de construção chegar aqui. E hoje é muito bem difundida, né, Rangel? A gente vê principalmente nos edifícios mais populares, Minha Casa Minha Vida, que tem muito, né, em edificação e alvenaria estrutural. E já dando um toque aí desse tipo de edificação, eu sou muito contratada para fazer projeto desse tipo de edifício. Uma coisa que eu tomo cuidado é sempre procurar fazer estrutural só as alvenarias limítrofes do apartamento. Por quê, Rangel? Você sabe que hoje em dia o pessoal quer reformar, né? Não tem jeito. Ou mora sozinho, quer transformar o quarto, aumentar a sala, enfim. Então eu evito de usar que as paredes internas dos apartamentos sejam estruturais. Por quê? Assim te dá um pouquinho mais de mobilidade para você reformar. Mas o que é importantíssimo sempre no edifício, em todos os projetos, mas principalmente quando o projeto tem alvenario estrutural, é que se tem o manual do proprietário com as especificações de quais alvenarias são estruturais e que não podem ser mexidas porque fazem parte da estrutura e da edificação, né? Para deixar bastante cautela aí o pessoal. Até uma curiosidade só para também comentar, porque assim, Chicago já tinha um prédio de 17 pavimentos. No Brasil nós começamos aí com um de 4. Depois a gente já foi para um de 12. 12. No Brasil a gente tem hoje edifício, eu já projetei edifício de até 23 pavimentos em alvenaria. Eu conheço até 24 pavimentos no Brasil. E o Brasil é um dos países que tem os edifícios mais altos, assim, em volume. Tem, por exemplo, lá em Las Vegas edifícios de 70, de 29 pavimentos. A gente conseguiria, teoricamente, até fazer edifício mais alto que isso, mas a gente barra em alguns problemas que a gente vai falar. A norma não limita isso, né? O maior, eu não conheço o nome do maior edifício. Eu já ouvi falar de 24 pavimentos do José Luiz. Mas depois a gente fala disso, só para a gente prosseguir aqui. E eu gosto de mostrar esse exemplo, Rangel, porque apesar de estar atrás de você aí, são sete sobradinhos aí. Isso é um condomínio de alvenaria estrutural, popular, são sete sobrados, tá? E aí a gente aproveitou o desnível do terreno, se você me passar para a próxima foto, depois a gente pode voltar, ele tinha um desnível de mais ou menos quatro metros com relação à rua. Então foi aproveitado esse desnível para fazer o estacionamento nesse nível da rua, só que ele ficou embaixo dos três sobrados da frente. Se você quiser até depois voltar a outra foto, ele ficou embaixo só dos três sobrados da frente. E os quatro do fundo ficaram apoiados em radier. Então, gente, mais uma vez alertando aí, todo o projeto que eu faço, eu faço consultoria com o meu consultor de geotecnia. Então, o solo é um outro mundo, vocês quiserem entrar nesse mundo ótimo, mas estudem muito, porque tem muitos tipos de solo, tem que tomar muito cuidado, principalmente, quando a gente fala em fundação rasa, que aí você já daria uma outra live, né? Mas só dando uma ampaçã aqui. Então, nesse caso, o meu geotécnico, ele achou que era legal a gente fazer os sobrados apoiados em radier. Mas os quatro da frente não tinha condição, porque eu tinha um subsolo embaixo. Então, eu ia ter que ter um nível de transição, aonde do subsolo para baixo, eu tinha uma estrutura de pilar e viga de concreto armado, para poder dar espaço para a passagem dos veículos. Aí eu tinha esse pavimento de transição e aí começava em alvenaria estrutural o primeiro, o térreo seria e o superior, né? Então, o que acontece nesse caso? A gente tem duas situações. Primeiro, eu tenho os três sobrados da frente apoiados em apoios concentrados, né? Sapata isolada, mas apoios concentrados nos pilares. E os quatro do fundo, eles estão distribuídos em radier, porque radier e alvenaria estrutural conversa bem, né? Porque alvenaria estrutural ela distribui bem a carga, então radier é ótimo para receber alvenaria estrutural. Mas já são dois tipos diferentes de apoio. Um está isolado e o outro está distribuído. Além disso, eu tenho um desnível de quatro metros, ou seja, eu estou pegando uma camada de solo diferente aonde eu pego a fundação das sapatas isoladas. Volta lá para outra foto. A gente vendo aí do nível da rua, as sapatas isoladas elas estão apoiadas lá embaixo, a gente vê a entrada da rampa de estacionamento ali. E o radier vai estar apoiado lá em cima, quatro metros acima. Ou seja, tem uma camada de solo diferente, concorda? Um comportamento diferente de solo. Então, com certeza, esses dois tipos, essas duas edificações, vão separar em duas, os três da frente e os quatro do fundo, eles vão ter recalque de fundação diferenciados. Os três da frente vão ter um tipo de recalque e os quatro do fundo outro tipo de recalque. Então, eu coloquei uma junta de dilatação entre o terceiro e o quarto do sobrado exatamente para que conseguisse trabalhar com essa diferença de recalque. E aí, até teve um fato interessante que o engenheiro da obra depois me chamou e falou assim, ué, o que é essa trinta aqui entre o terceiro e o quarto do sobrado? Eu falei, ué, e cadê a junta? Eu achei feio que ia ficar uma junta na fachada. Eu falei, então, agora a gente fica com a trinta. É isso aí. Você acha a trinta mais bonita que a junta? Então, assim, tem coisas que não dá para ignorar, né? A gente sabe que a estrutura vai se comportar de determinada forma. A gente tem que se prevenir para evitar. Esse é um tipo de patologia que poderia ter sido evitado e estava em projeto. Tocou barco aí, né? Inclusive, tem alguns aqui. O Matheus, do Novo Patologia, mandou um alô aqui para a gente. Ô, Matheusão! Tudo bem, Matheus? Um beijo grande. que eu tinha comentado lá que o Excalibur em Las Vegas 30 pavimentos é o maior edifício do mundo, é o Venaria. Legal. Já tem a Dimitra aqui que é a sua fã também mandando um alô. Obrigada, Dimitra. Esse é um outro caso de sobradinho, só que nesse caso, também são sete sobrados por coincidência. Nesse caso, o que acontece? Todo o subsolo ali foi feito para estacionamento. Então, cada um estaciona embaixo do seu próprio sobrado. Pode passar mais uma foto? Aqui a gente vê o pavimento de transição que eu costumo chamar assim, que daí para baixo é concreto armado e daí para cima vai virar o Venaria estrutural. Por que eu gosto de mostrar essa foto? Você percebe, Rangel, que essa viga aí do meio ela está bem larga? O que acontece? Infelizmente, a arquitetura, nesse caso, ela não previu um pé direito um pouquinho maior no subsolo para a gente poder fazer essa transição. Porque sempre no subsolo eu vou ter transição. mesmo que meu prédio fosse em concreto armado, você sabe muito bem disso, a gente precisa ter uma transição no subsolo, porque onde desce a torre normalmente é onde vão passar os carros, né? Então, a gente não vai poder ter pilar ali. A gente vai ter que fazer viga de transição e subir os pilares novos nascendo nas vigas, né? E aí, malabarismo. E aí, a gente precisa ter um pé direito para essa viga de transição. E nesse caso desses sobradinhos, o pé direito dos subsolos era 2,90 só. Então, quer dizer, me sobra muito pouco de altura de viga para fazer. Então, eu tive que fazer ela um pouquinho mais larga, tá? Então, é interessante sempre o quê? O projeto começar compatibilizando disciplinas desde o conceitual, avançando pelo básico, indo para o projeto executivo, sempre compatibilizando disciplina. Porque aí, chega nesse momento, a arquitetura já foi aprovada na prefeitura. Agora, não dá mais para mudar, porque já está aprovado assim. Então, tem que manter. E aí, a gente tem custo maior de obra, a gente tem, não fica tão bom porque a viga não ficou na espessura da alvenaria, tem que fazer várias adaptações, enfim. Então, é sempre importante fazer essa compatibilização durante o desenvolvimento do projeto e não esperar chegar lá no fim, né? Só dando mais um toquezinho, não tem muito a ver. mas outra coisa que é interessante também é a gente tomar cuidado com o projeto de bombeiro, porque muitas vezes a arquitetura acaba esquecendo que tem que fazer aprovação no bombeiro também e aí tem problema de escada que teria que ser compartimentada, tem que pôr uma câmara a mais e tal. Estou falando isso agora que acabou de acontecer isso num projeto meu de alvenaria estrutural, aliás, em dois projetos meus, um em alvenaria estrutural e um em concreto armado, onde a arquitetura não fez o projeto de bombeiro antes e quando foi fazer teve que fazer alteração. No de concreto armado eu tive que deslocar um pilar de escada um metro e vinte para o lado ele tinha 400 toneladas. Você imagina a viguinha de transição que nasceu aí, que delícia, né? Desnecessário, porque quando foram pensar no projeto de bombeiro a fundação já estava pronta, entendeu? Não. Então eu tive que... É, pois é. É um snor que a gente tem que dar. Da incompatibilidade, né? Exatamente. E nesse de alvenaria estrutural não teve tanto prejuízo porque bem o bloco de escada a obra deixou para fazer depois, para o fim. Só tinha feito as estacas, então eu vou ter que fazer alguma adaptação. Mas eu vou conseguir melhorar, mexer nisso sem prejuízo para a obra, né? Então é uma coisa importante que a gente compatibilize o projeto. Nós como engenheiros de estruturas também podemos... Não é nossa obrigação, mas não custa nada alertar o cliente. Nesses dois casos eu havia alertado, mesmo assim o cliente acabou se enrolando e não deixou para o final, tá? Mas é bom a gente alertar e isso só te dá mérito, né? Só te traz uma vantagem aí de você estar atendendo bem o teu cliente. Mas continuando, essa foto foi tirada numa terça-feira, aí é todo subsolo, embaixo dos sobrados, né? Então todo andar, eu falei que fica livre para ter esse andar de transição e a próxima foto foi tirada 14 dias depois que eu voltei na obra. Olha quanto que tinha avançado já. Os sobrados já estavam todos no segundo pavimento, já feita a laje aí, apoiada na avenaria estrutural, deixando aí esses arranques que eles vão fazer depois um balancinho, eles não quiserem concretar junto para proteger a janela e a porta, né? Mas olha quanto que evoluiu em 14 dias. Quando a avenaria estrutural ela é feita, pensada em avenaria estrutural, é o melhor dos mundos, porque aí vira um lego, né? Né, Rangel? Uma coisa rapidinha de fazer. É uma montagem mesmo. O Léo está perguntando o que é a viga de transição. Deixa eu responder rapidinho aqui já para a gente não pular esse assunto. Léo, é o seguinte, quando a gente tem a torre central, quando chega no subsolo, normalmente aonde está localizada a torre, isso falando em prédios, né? É exatamente onde eu vou ter veículos passando, porque os veículos eles ocupam muita área para fazer manobra, tudo no subsolo. Então eu não consigo normalmente descer o pilar da torre do térreo para todos os subsolos no mesmo lugar, porque eu tenho que fazer esse deslocamento de veículos. E aí com isso eu vou ter que pegar um pilar que está vindo lá de cima, na verdade ele vem de baixo para cima, mas só para você entender a conta inversa, vindo lá de cima, chega aqui e ele vai ter que mudar de posição. Como eu mudo ele de posição? eu boto uma viga, ele nasce nessa viga e aqui embaixo eu deixo o vão livre, o pilar nasce nessa viga e eu transito a carga dele para dois outros pilares que estão apoiando essa viga. Só que essa viga vai receber cargas muito altas, normalmente carga de torre pode passar até de mil toneladas, dependendo do tamanho da torre, tá? Só para deixar explicado. Basicamente, Leandro, eu estou transicionando disso para isso. Aqui eu tenho alvenaria, aqui eu tenho vaga, aqui eu tenho vaga, então eu transiciono, faço essa mudança, no caso da alvenaria, com as vigas de transição. Isso aí. Aí é só para a gente pensar, né, Rangel? Esse caso aí é uma coisa hoje menos usada, que é espuma expansiva para fazer a fixação da alvenaria na estrutura. Nesse caso da certificação, é uma estrutura de laje plana, nervurada em duas direções, que a gente consegue ver aí. Então, eu pus essa foto por algumas coisas. Primeiro, a gente tem que pensar na modulação. Curiosamente, eu recebi várias fotos desse tipo de laje hoje, só para mostrar rapidão. São lindas, né? Laje nervurada em duas direções. Ah, é da tex, dessa laje que eu fiz também. Legal. Deixa eu voltar lá. A gente não está ganhando nada da tex para fazer a merchandising, mas... É que hoje eles me mandaram. É desse é difícil, mas curiosamente, só para o pessoal enxergar. Aliás, um cuidado muito grande que tem que ter com esse tipo de laje é no cobrimento das vigotas embaixo, né, Rangel? Para a armadura não ficar exposta e não oxidar com o tempo. Então, voltando aí, o que a gente tem que pensar? No pé direito que dê a modulação correta da minha alvenaria para que eu não tenha quebra de bloco, seja ela estrutural ou de vedação, eu nunca tenho que quebrar bloco. Eu tenho que manter o bloco inteiro e fazer a minha fixação. Então, eu tenho que deixar o espaço livre entre os dois pavimentos, ou seja, fundo de viga ou fundo de laje com topo de viga ou topo de laje numa modulação correta que bata com os 19 centímetros, que 20 centímetros já com a camada de assentamento, para que bata o número certo com o encunhamento que eu vou dar, porque tem vários tipos de encunhamento ou fixação. O encunhamento era mais usado antigamente, né? Hoje a gente fala mais de fixação da alvenaria. Hoje as fixações são feitas normalmente com argamassa de fixação mesmo, que é uma argamassa mais podre, né? Que ela permite aí uma movimentação, que ela libera a alvenaria da estrutura. Antigamente as estruturas eram mais rígidas e as alvenarias eram mais resistentes. Hoje em dia as alvenarias são menos resistentes e as estruturas são mais flexíveis por questão de economia mesmo. Porque a gente aprendeu a lidar melhor com as estruturas e percebeu que dá para fazer um negócio mais leve e mais barato. Então não faz mais sentido fixar a alvenaria de forma que ela receba esforço da estrutura e sim simplesmente para que ela fique segura, sem receber esforço. Então aí fatalmente vai acontecer uma trinca que por fora normalmente a gente esconde com um friso. Então o friso na fachada ele não é só um enfeite. Ele está lá porque a fissura que vai aparecer fica escondida dentro dele. E por dentro a gente põe um forro de gesso tabicado. Para quem não sabe que é tabi que é aquele espacinho que fica em volta de gesso. Assim eu libero o meu forro de gesso para ele não ficar confinado nas alvenarias e não trincar e também esconda essa fissura que vai estar por dentro. Então essa foto aí é bastante relevante para pensar em várias coisas aí. Pode passar mais. Eu comento que escondido uma disciplina também na pós-divadações uma das coisas que influenciam no tipo de fixação no tamanho de fixação no material de fixação é exatamente o gama Z da estrutura. Então uma estrutura mais deslocável se eu tiver uma estrutura muito deslocável com gama Z dentro do limite perto de 1.3 por exemplo eu sei que ela é mais flexível eu vou lá e uso uma fixação muito rígida vai misturar a minha alvenaria porque na verdade a alvenaria vai começar a participar do pórtico interrompendo uma movimentação que eu desejaria que ela acontecesse. Então esse é um ponto assim essencial para a definição das corretas fixações. Aproveitando até que você puxou esse gancho eu tive um caso de um laudo que eu tive que fazer uns anos atrás exatamente disso Rangel a alvenaria ela estava totalmente rigidamente ligada à estrutura e a estrutura eu acabei recebendo os arquivos em TIF que essa geração nem sabe que é TIF que antigamente era tudo só impresso não tinha arquivo eletrônico então era tudo só impresso aí como é que guarda agora no computador o que era impresso eles acabavam fazendo esse arquivo TIF que eu não sei como eles faziam mas eu recebi esse arquivo tive que tentar converter ele em DWG para tirar algumas medidas e aí montei o modelo no software porque isso é interessante as pessoas perguntam como é que você faz um laudo como é que você verifica uma estrutura se ela está adequada ou não você tem que montar o modelo dela de novo simples assim você monta ela de novo e estuda ela no software que você utilizar vê se as deformações estão adequadas se a estruturação está adequada enfim e aí foi o que eu fiz eu montei esses edifícios eles tinham mais ou menos acho que 25 pavimentos cada um eram 3 torres e aí eu percebi que eles estavam com deformações acima da norma não era grande coisa acima da norma porém todas as alvenarias estavam rigidamente ligadas então veja como é interessante para você conseguir dar um diagnóstico de alguma coisa a primeira hora que eu cheguei lá que me chamaram no apartamento para eu ver o que aconteceu eu cheguei no apartamento uma parede inteira tinha o revestimento deslocado tinha caído o revestimento inclusive o pessoal estava no sofá levou um susto enorme quase caiu na cabeça enfim aí a primeira coisa que eu vi foi o revestimento era de gesso e ele tinha mais ou menos 4 centímetros de espessura ou seja se você não pesquisa você fala é um revestimento muito espesso por isso que caiu mas não é assim que a gente faz diagnóstico né a gente tem que entender o histórico tá tudo bem ele tinha 4 centímetros de espessura mas ele estava lá já tem 10 anos então por que que ele caiu agora aí comecei a perguntar o pessoal do condomínio falou não deu um vento forte foi uma noite mais fria com vento muito forte e a gente ouviu uns estalos aí comecei a olhar tudo e aí realmente quando eu montei novamente esse modelo eu vi que as deformações estavam muito grandes as alvenarias rigidamente ligadas na estrutura e aí aconteceu de o revestimento destacar mas não foi só isso na verdade teve um esmagamento da parte superior da alvenaria na diagonal no pote essa imagem aí aliás tudo está no meu livro gente em todas as imagens e fotos são todas de a minha autoria por isso que eu não ponho fonte desse livro todas sensação foi eu que tirei a foto até a da capa e essa imagem aí do livro é só pra mostrar exatamente isso como a gente tem que pensar na largura do pilar altura da viga e a abertura dos vãos modular com a alvenaria seja nesse caso uma alvenaria de vedação qual que é a diferença de alvenaria de vedação alvenaria de vedação é essa aí que vocês estão vendo eu tenho o pilar e viga e a alvenaria ela serve só pra fechar mesmo pra separar os ambientes e a alvenaria estrutural não a laje apoia diretamente nela mas eu tenho que mesmo na alvenaria de vedação pensar na modulação porque se eu quebrar bloco vai dar fissura vai dar patologia futura vai dar manifestação patológica então não posso sempre bloco e meio bloco que já vem pronto e pensando nos vãos dos horizontais e verticais pra sempre bater com essa modulação pode passar mais um legal o Cris tem várias perguntas só pra não deixar passar o pessoal tá fazendo aqui a gente vai respondendo a gente prossegue então a gente já respondeu isso a Suzana tinha perguntado em relação a utilizar blocos é porque a gente tá falando de duas alvenarias diferentes o pessoal se localiza de uma alvenaria racionalizada que é a alvenaria de vedação com modulação com esse projeto de alvenaria em si a gente chama usualmente de alvenaria racionalizada e alvenaria estrutural na alvenaria de vedação por isso que tem que encunhar a gente não pode utilizar a alvenaria como forma pra viga porque a gente quer que a viga deforme que é um erro muito comum enfim isso é outro assunto que já dá outra live daí tem a pergunta em relação a utilizar esses blocos de vedação com a resistência um classe C com a resistência de 3 MPa por exemplo depende do que você quer de comportamento a princípio 1,5 MPa é suficiente porque você quer que ele faça vedação só mesmo daí tem bem rapidamente aqui perguntando qual software pra alvenaria que você usa se você quiser responder o pessoal todo mundo sabe que o meu é o TQS e a pergunta do Rafael aqui ele comentando sobre como que você já que a gente pra fazer laudos tem que remodelar projetos antigos como que você faz pra remodelar os antigos essa é tranquilo responder basta que no software que você utiliza você coloque a norma da época então se antes de 2014 era possível um pilar de 12 você vai lá e dizer pra isso inclusive que os softwares mantém as normas antigas pra que você faça essas verificações é isso aí Rafael e aí esse pilar de 14 que você tá falando que poderia antigamente você tem que se embasar na norma da época agora se acontecer algum problema você vê o reforço que você vai ter que fazer e tal mas se o projeto tá correto ou não você tem que fazer com a norma da época que ele foi construído e também obedecer as cargas pra norma daquela época se tiver alteração de carga você tem que fazer reforço e o software que eu uso também é o TQS Angel nós dois somos fãs do TQS na verdade aqui em São Paulo pelo menos o TQS foi um dos pioneiros que evoluiu eu tinha que nem você comentou outro dia que existiu o Sistrute eu tinha o Sistrute joguei fora outro dia porque ele era ainda em disquetes em desidós enfim mas eu comprei o Sistrute eu utilizava ele era bom também e era compatível com o TQS da época só que o TQS evoluiu e o Sistrute depois virou outro tipo de software que não é mais de cálculo o dono dele é o Marcelo tá fazendo outra coisa software de gerenciamento de projeto e o TQS evoluiu então em São Paulo pelo menos ele foi o que mais evoluiu rapidamente e então a gente acabou adotando ele e segue vida eu já tenho as licenças e tal mas que nem você falou que existe também esse IPK de o como é que chama Iberic que eu também dou aula dele também são bons todo software tem prós e contras todos nenhum é perfeito e você tem que se adaptar e saber é uma ferramenta que você está utilizando na mesma coisa você perguntar assim ah eu sou carpinteiro eu vou utilizar o martelo da marca tal ou marca tal então depende do que você vai fazer e de como você vai se adaptar com aquela ferramenta né e aí a gente conhece profundamente o TQS então a gente já sabe como lidar com várias situações cada um tem que conhecer o software que utiliza que acham o Iberic então o Iberic é bom também é bem mais barato que o TQS né mas como eu falei todos os softwares tem limitações e a gente tem que saber o importante o cuidado que vocês tem que ter é não é porque eu comprei um software que eu sei fazer projeto né Rangel tem muito formando aí que se forma compra o software faz o projeto e fala mas caiu mas por que né não é só assim então o software é uma ferramenta que vai te dar o que principalmente o TQS o Iberic todos eles facilitam muito é o desenho de armadura gente é insano quando se desenha de armadura que tem que ser feito na mão você faz ideia do que era isso desenhar a tabela de ferro na mão e aí você errou um ferrou né então então assim nossa era insano mas eu passei eu vivi essa época então grande vantagem desses softwares é isso que quem não viveu essa época fala mas é sempre muito fácil fazer não é assim agora a dificuldade por que que chama tabela de ferros Cris por que que não é tabela de aço né vamos seguir porque esse assunto vai longe vamos lá então aqui você tá bem em cima depois se você puder trocar um pouquinho a sua imagem tirar você um pouquinho eu não consigo me meter aqui não tudo bem é dá pra ver ali um pedacinho embaixo da bom é a mesma obra do lado esquerdo e direito do lado esquerdo eu tenho um embolso aí de mais ou menos 3 a 4 milímetros e do lado direito eu tenho embolso de 4 centímetros mais ou menos quer dizer o cara tirou arrumou o prumo da parede no revestimento não nunca façam isso jamais jamais melhor destruir a parede fazer nova isso vai dar fissura com certeza Rangel sabe disso ainda mais que não puseram tela não puseram nada tem uma argamassa muito espessa vou ter uma alto calor de retração vou ter um revestimento frágil porque não tenho eles não tem nenhum tipo de reforço de tela de nada e vai trincar então isso é pra mostrar o que é importante investir em treinamento de mão de obra e qualificação de mão de obra porque o prejuízo depois é enorme imagina arrumar isso ou então o prejuízo que isso vai dar futuramente pros moradores é um prédio de alto padrão quanto que não vai ter de reclamação com a construtora por conta disso e tudo mais uma coisa muito simples né nós falamos bastante sobre isso com o Lawton também isso em fachados inclusive isso acontece pior ainda né bom aí só mostrando um detalhamento de alvenaria estrutural como deve ser pra evitar dúvida nas obras mas mesmo assim eu acho eu acho essencial você comentou isso na sua live também Rogel que tá incluso já algumas visitas em obra né não tem como mas pra mim eu tenho prazer eu acho essencial ir na obra porque a gente aprende indo na obra a obra aprende com a gente às vezes eles não entendem o detalhe que a gente faz e se você não tiver ali no tete a tete com eles você vai continuar fazendo o resto da vida a mesma coisa e às vezes vai gerar ali um problema na obra que você nem imagina que teu projeto tá gerando por exemplo é uma bobagem mas você tá vendo que eu tenho dois tipos de representação de ferro aí um que vai pra baixo retinho e esse outro que vai a 45 graus esse que vai a 45 graus ele nada mais significa que eu tô amarrando na outra alvenaria aí eu cheguei na obra um dia o mestre de obra me falou pra mim ô doutora mas aqui eu vou ter que cortar a alvenaria a 45 graus eu falei não pelo amor de Deus não faça isso mas é um tipo de dúvida é que não dá de desenhar o ferro assim né é em 3D é o tipo de dúvida Rangel que a gente acha engraçado mas que pra obra pode ser meio óbvio aí o que eu peguei fiz chamei um detalhe fiz um detalhe típico de projeto um 3Dzinho ali e eu crescente isso daí no cantinho da folha custa muito você faz uma vez só e acabou e evita esse tipo de problema são coisas simples mas você vê pra mim esse projeto tá super detalhado aí chega o cara com esse tipo de dúvida tudo bem tinha que ter um engenheiro de obra ok mas a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil então quanto mais a gente detalhar mais claro tiver melhor pra todo mundo então aqui só mostrando eu gosto de apresentar meu projeto pra equipe de execução e frisar alguns pontos importantes isso vale a pena e está ajuda muito exatamente é e quanto mais você se mostrar interagindo com eles eles vão perdendo a vergonha e vão perguntando porque a primeira vez que você chega na obra fala o engenheiro está aqui o engenheiro de cálculo está aqui e agora na verdade a gente não é o inimigo a gente quer ajudar aí essa foto é a próxima passa a próxima também olha que dor no coração uma alvenaria prontinha o cara vai lá recorta tudo pra passar hidráulica e elétrica que é a área anterior então gente nunca jamais isso que é importante a gente sempre compatibilizar projeto que a gente falou antes compatibilizando antes a gente ou faria aqui uma que a gente chama de fechamento hidráulico pode ser em drywall pode ser com aquele bloquinho de 7 centímetros de alvenaria porque seria só uma vedação mesmo né ou passa dentro do bloco quando possível mas nunca quebrar isso porque vai dar essa fissura que deu na foto anterior aí quando a gente refizer a argamassa quer dizer está com a alvenaria pronta quebrou pra passar elétrica e fechou de novo vai dar esse tipo de patologia obviamente mesmo que eu coloque tela isso daí vai ser sempre uma região frágil da minha alvenaria então compatibilização de projeto antes da execução essencial importantíssimo misericórdia né é isso aí é importantíssimo e é muita economia a economia que eu falo gente não é só porque fez alvenaria quebrou e depois vai ter que tampar o que quebrou é porque também depois isso vai ficar eternamente dando problema então assim a economia até no sentido da imagem da empresa que construiu no sistema não só ali no ponto exatamente pode passar e tem gente que está vendo essa foto e fala mas não pode porque isso é tão comum infelizmente é o que a gente mais vê em obra infelizmente infelizmente bom aí só um exemplo de coisa boa passa mais uma aí que eles deixaram essa verguinha já pré-fabricada na obra tá vendo aí embaixo então já faz nos vão certo da tua edificação que isso vai ter de abertura já deixa pronta vai lá e coloca evita maiores mão de obra e em cima volta aquela foto aí mais um exemplo não a próxima em cima aí tem mais gente de laje nervurada dessa obra que eu estava comentando com você também que foi muito bem executada a outra coisa importante em laje nervurada gente como é que você faz o Rangel uma pergunta pra você aí como é que você faz encunhamento na laje nervurada pois é ou fixação da avenaria porque só o pessoal entender por que a pergunta é capciosa digamos assim tá assim e quando a avenaria der bem aqui no meio da nervura como que faz isso como que monta isso pois é o que eu costumo fazer nos meus projetos Rangel eu deixo um maciço da minha laje uma nervura mais espessa exatamente onde vão ter as avenarias para auxiliar na fixação porque senão o pessoal vai ter problema e vai acabar dando problema futuro pode ir passando aí tá acabando o tempo já bom falando um pouquinho agora das patologias de avenaria passa essa essa é uma patologia que a gente está vendo que é acompanha essa escadinha famosa acompanha o bloco e acompanha a argamassa de assentamento na verdade né então aí provavelmente é uma falha na argamassa de assentamento de avenaria estrutural mas eu já vi acontecer também esse tipo de patologia esse tipo de manifestação patológica quando é de recalque diferencial de fundação ele de repente pode se apresentar assim então olhar uma uma anomalia eu não vou poder bater o olho e já falar o que é vou ter que fazer uma investigação o histórico entrevistar as pessoas para entender a questão pode passando aí eu diria que é uma patologia típica de tensão de cisalhamento como nós vamos dizer lá exatamente essa tensão de cisalhamento ela é combatida pela pré-compressão e pela argamassa e ela pode ser gerada por um monte de coisa entre elas o recalque um excesso de vento entre as que o cara não considerou na conta exatamente só deixar um beijo aí para a Vanessa Moraes que acabou de mandar uma mensagem foi minha aluna uma grande querida aqui eu tenho um caso Rangel quando eu tenho acréscimo de carga eu já tive um caso de uma fábrica de joia que ela colocou um cofre muito pesado e aí começou a trincar toda a alvenaria de baixo então quando eu tenho excesso de carga no pavimento superior que não foi prevista no projeto e aí eu tenho aí uma movimentação da minha estrutura e eu posso ter esse tipo de fissura aí é um tipo geral assim quando você olha bate o olho e vê isso aí você investiga para ver se teve acréscimo de carga porque não é que sempre que tiver esse tipo de fissura vai ser isso mas com essa carinha toda distribuída assim tem todo o jeitão disso aí tem o jeitão exatamente pode ir passando aí e que é mais raro é aqui uma na realidade aquele tipo de anomalia na realidade pode passar aqui é um caso onde eu tenho um recalque um recalque do apoio inferior maior do que o apoio superior na miovenaria então apoio debaixo da miovenaria neste caso era uma edificação térrea o apoio de baixo era um um piso de concreto armado ele era muito flexível ele cedeu e aí você percebe que ela ficou sem apoio ela recalcou e aí surgiu esse esforço de tração aí e acabou abrindo essas trincas poderia ser um radier que está mais flexível do que deveria um radier de 10 com a capacidade de suporte isso pode acontecer também assim nesse caso de vigas aí é um caso onde o deslocamento do apoio inferior e o superior são idênticos aí as fissuras elas vão aparecer meio assim dos cantos para o meio pode ir passando isso é claro do efeito arco se eu tenho uma flexibilização a carga busca o apoio e o projetista deveria ter visto isso e ou aumentar a capacidade da alvenaria ou fazer um grauteamento naquele ponto é isso aí aí é o caso que eu já falei do apoio inferior deslocar mais pode passar e aqui é um caso de você está bem é um caso de balanço tá balanço com deslocamento muito grande então eu também vou ter fissuração pode passar aqui em seguida é uma foto real disso aqui ó do lado esquerdo não dá pra ver o balanço de novo mas aqui do lado esquerdo eu tenho um balanço eu tenho um balanço e é aparecer essas trincas que a gente está vendo aí mais uma vez você bate o olho a primeira você fala tá saindo do canto da abertura então é falta de verga e contra verga pode ser também mas neste caso não era só isso também tinha o deslocamento do balanço vai lá esse é um caso típico de detalhe de recalque diferencial de fundação imaginando que só esse pilar recalcou vai aparecer mais ou menos uma fissuração nesse sentido tem uma foto real disso Rangel em seguida eita percebe que esse pilar de bordo ele recalcou as fissurinhas todas na diagonal soltando a alvenaria desse pilar pode passar mais uma engraçado o pessoal entender que ela não é caminhando para recalca exatamente na diagonal oposta é porque aí aparecem os esforços esse é um caso onde o deslocamento dos apoios superiores e inferiores são idênticos e acaba tendo aí um esmagamento na alvenaria de cima e às vezes uma trinca no meio na de baixo que foi exatamente o caso que aconteceu naquele laudo que eu comentei com você e poderia encunhamento inadequado aí também o que você acha também porque se tivesse a soltura da alvenaria se eu deixasse minha alvenaria solta sem estar fixada ela não daria a fissura claro se o deslocamento não fosse muito grande se for muito grande bom esse é típico movimentação higrotérmica ou higroscópica que acontece eu não tenho uma proteção da minha fachada então a água de chuva e demais intempéries elas vão agredindo com isso os materiais eles se comportam completamente diferente então os blocos da alvenaria de vedação eles incham depois volta para o tamanho normal e a estrutura de concreto também só que de forma diferente então a gente percebe um destacamento da minha alvenaria com a minha estrutura de concreto dá para ver exatamente é claro que esse prédio é antigo está mal cuidado mas ficou bem pintadinho ali onde tem o viga horizontal pilar vertical onde está a alvenaria exatamente por causa dessa falta de proteção acho que tem uma imagem que eu desenhei disso uma pintura um bom revestimento uma manutenção desse ponto é um dos pontos que ajudariam a evitar isso né Cris se ela tivesse já sido feita uma pintura impermeável no começo não daria esse problema agora que já tem fissura vai ter que tratar com tela também além de fazer boa pintura aqui um caso de recalque de fundação isso acontece principalmente em fundação em edificação térrea em alvenaria estrutural que ela não tem muita carga a edificação e eu tenho por exemplo um radier muito flexível então pode causar um efeito inverso de subpressão do solo pra cima e aí causando essas trincas principalmente onde tem as aberturas tem uma foto real disso a próxima eu acho isso é engraçado é o pulso não é o peso é o radier exatamente por isso que acontece principalmente edificações térreas porque vem a subpressão e por causa da falta do peso acaba acontecendo esse tipo de trinca pode passar essa é uma edificação de alvenaria estrutural com recalco diferencial de fundação as fissuras podem aparecer mais ou menos nessa configuração tem mais uma foto aí mostrando os bulbos de tensões aí então quando eu tenho o bulbo de tensão de uma edificação e da outra o meu solo ele aguenta bem o bulbo de tensão de uma delas quando eu tenho intersecção dos bulbos provavelmente eu vou ter um colapso do solo ali porque eu estou tendo o dobro de tensão do que foi previsto em projeto uma tensão maior do que é previsto em projeto e isso pode causar então recalque diferencial de fundação além de outras mil fatores né Rangel que isso daria só isso daria mais uma live inteira sobre solos é que o pessoal se preocupa pouco é principalmente quando vai fazer uma novidicação esquece que tem coisa do lado né bom aí é um caso de desculpa engasguei aqui tomou água eu falo muito rápido aí é um caso de eu tenho os respingos do solo ou mesmo a água que sobe de baixo pra cima por capilaridade na minha alvenaria mas principalmente também os respingos de solo eles vão molhando muito essa primeira camada aí de assentamento mole e seca mole e seca e acaba aparecendo essa trinca na primeira entre a primeira e a segunda fiada é muito comum acontecer isso pode passar é dá pra proteger isso com calçados esternos enfim aí tem uma série que pode executar exatamente essa foto não dá pra ver mas são trincas horizontais por conta da calor alto e o calor de retração das lajes então se eu tenho a laje alvenaria estrutural ela tá ligada diretamente com a alvenaria estrutural vira uma estrutura monolítica se eu não cuidar da minha laje na cura o que vai acontecer na hora que ela secar ela vai ter um calor de retração grande ela vai sofrer uma grande retração e ela vai acabar arrastando a minha alvenaria e trincando ela toda então é importante ter uma cura adequada pras lajes porque isso daí tá tudo ligado e a alvenaria estrutural ela trabalha verticalmente a laje trabalha horizontalmente então obviamente que vai aparecer esse tipo de fissura então cuidado com a cura das lajes exatamente eu diria uma cura e uma processão térmica dessa laje de cobertura o mais rápido possível né cubra o mais rápido possível exatamente na laje de cobertura é que eu não sei se eu pus aí uma foto do apoio de laje tem uma foto aí eu tô procurando aqui eu acho que não tem falando se for essa que você mandou tá mas de qualquer forma eu só lembrando aqui quando a gente tá falando da última laje eu tenho o importante é que na alvenaria estrutural essa última laje ela fique solta da alvenaria ou seja eu faço aqui o apoio de ponte o apoio móvel com neoprene mesmo tem apoios específicos pra alvenaria estrutural então eu deixo a minha alvenaria coloco o apoio móvel e deixo a minha laje trabalhar livremente em cima cuidado que pra isso o calculista de alvenaria estrutural tem que saber disso na fase de projeto porque a última alvenaria ele vai calcular engastada na base e em balanço no topo que é totalmente diferente das demais tá então deixar essa laje de cobertura trabalhar livremente mas também cobrir e deixar ela resfriada o mais rápido possível evitando maiores problemas tem mais fotinho aí? não acho que foi só se tinha me mandado eu mandei umas fotos de umas edificações não foi não? só porque a gente só falou de coisa ruim de engenharia né? são essas? isso são projetos que eu participei essa é a hidrelétrica de fonte chapecó eu tive o prazer a honra aí de fazer o cálculo de toda a casa casa de força tem mais duas aí né? essa é uma edificação na Avenida Paulista um filhinho meu que eu tenho plantado lá é a Torre João Salém quem quiser pesquisar depois na internet o que é interessante dessa torre Rangel é que ela só tem três tipos o resto é tudo diferente por conta da arquitetura ela vai mudando e aí é totalmente ferrer tem viga de transição a deschega nessa edificação aí e tem mais uma que você vai babar olha eu calcular isso Rangel essa daí eu fiz parte da verificação do cálculo tá? foi no escritório que eu trabalhava na época é a Cidade das Artes fica na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro ela é maravilhosa e a estrutura dela é toda feita em pilares com forma de folhas eu tenho duas lajes principais uma com 10 metros do chão e a outra a 20 metros do chão e tudo que tá entre a primeira e a segunda laje tá tirantado na laje de cima é uma estrutura linda maravilhosa isso é uma obra de arte né? isso é uma obra de arte me orgulho me orgulho não é assim tão fácil com o software com o software bota no TQS que ele faz não faz não é você precisa realmente buscar mais ferramentas né? bom, esse é meu livro alguém pediu aí pra eu falar um pouquinho não lembro o nome da pessoa que falou mas é isso aí quanto custa fala um pouquinho pessoal ele tá na oficina de textos se você digitar oficina de textos loja digita meu nome lá vai aparecer tem outros produtos meus lá também hoje só cursos e workshop tem inclusive um workshop de patologia e alvenaria são cinco aulas de uma hora e meia bem completo bem bacana a gente acho que vai repetir ele ao vivo mas por enquanto ele tá lá pra venda quem quiser já imediatamente se a pessoa quiser fazer pode imediatamente e o livro ele custa a bagatela de 49 reais o ebook acho que é um pouquinho mais barato ainda também tá? entregue em todo o Brasil e ele fala bastante um pouquinho de tudo isso que nós falamos todas as figuras que eu mostrei estão no livro mas tem algumas várias outras coisas também como eu falei ele fala um pouquinho também da norma de desempenho sobre alvenaria estrutural e de vedação e também sobre revestimentos argamassados que nem deu tempo da gente passar aqui hoje deu certinho aí quase uma hora né Angel? Foi bastante conteúdo e bem produtivo última pergunta Cris essa diferença de blocos de alvenaria do ponto de vista de patologias bloco concreto bloco cerâmico bloco maciço tijolo maciço e eu queria que você falasse bem rapidamente em um minutinho porque está finalizando em relação ao tijolo ecológico o solo cimento Então Angel todos eles são excelentes desde que bem utilizado cada um tem que ter a sua utilização correta da forma correta sem nunca quebrar bloco mas assim não tem diferença porque tanto de qualquer um deles a gente pede a resistência que precisa e a resistência por incrível que pareça para um prédio até de 20 pavimentos a gente sabe que não precisa chegar em grande resistência né Angel? Então a resistência da alvenaria em si ela já é alta para as cargas de compressão que a gente tem nas edificações então assim sempre mantendo a modulação evitando de quebrar e fazendo a utilização correta todos eles são adequados desde que seja pensado desde lá de trás no projeto básico e depois evolua para o projeto executivo cada um tem as suas características vantagens vantagens aplicações mais adequadas em jeito de ser as cargas de alvenaria em uma casa terra por exemplo são menores do que 1 MPA a gente ia dar bloco de 4, 6 MPA o negócio é fazer direito e sim tem que considerar o vento na edificação sim é isso que eu ia responder agora igual a qualquer edificação né e no caso da alvenaria é vento mais aprumo os dois são ações aplicadas aí como ações horizontais não dá para desprezar nenhum nem outro eu quero agradecer não sei se está mostrando para você mas o meu está aos segundinhos contando 44, 43, 42 obrigada gente sobre o livro se alguém quiser perguntar mais me fala comigo no meu Instagram Cristiana Furlan tchau obrigada Rangel quem não segue ainda acompanha patologia e alvenaria é realmente um tema muito maior completo a gente vai passar isso a carreira inteira obrigada Cris pela disponibilidade eu que agradeço e uma boa noite para a galera boa noite valeu pessoal tchau tchau tchau